Fala galera do YouTube, eu sou o Naraça e bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje estamos aqui novamente no nosso manizão e eu já tô vendo, escute pessoal, olha as flechadas, nossa Mutano do céu, o que que você fez no nosso mundo, eu tô te vendo hein Mutano Isso aqui é o início de uma nova invasão alien, invasão alien? Que viagem é essa Mutano? Os Valens vão trazer os modos pra gente matar, vai ser a mob trap A mob trap, inclusive eu vou falar isso Mutano, falta a gente fazer uma mob trap nesse bioma né, ah eu já sei porque você fez isso, você quis ver se você chegava no topo dessa luz né, no início da luz, quer dizer, no final da luz, que o início tá aqui ó, olha galera Aqui já é o limite, eu subi os blocos, é o limite? É o limite Pô, eu vou subir aí também mano, eu vou subir aí também Eu botei uma aguinha aqui ó, pra fazer o elevador Como que você fez essa parada aí meu filho? Com as mãos Com as mãos? Ah, eu pensei que você tinha feito com os pés Mutano Entendi, entendi, pensei que eu ia com os pés Não, você tem tempo né Mutano, pra fazer um bagulho desse, tem tempo hein mano, tem tempo Ah, só subir um bloquinho aí, eu vou sair aqui desse Entendi, eu vou começar a mandar você minerar igual você minerava no começo, lá na nossa série Aham, tudo Ainda bem que tem elitra Nossa, tem elitra, ainda bem Nossa, que top, dá pra ver todo mundo aqui do deserto, nosso bioma do deserto Nervoso demais E esse daqui pessoal, é o nosso episódio de segunda-feira Estamos começando a semana Meu Deus, isso aqui é muito, muito grande ou muito alto Mutano Vem, tá chegado Você tá doido mano, nunca subi tão alto no Minecraft Olha lá nosso mundo da árvore lá, que maneiro Nossa, você tá doido, chegamos Tem uma base aqui, é isso né mano É uma base Oi Oi Para Para que eu não tenho asa Mutano, não tenho asa, não faz isso não Vai cair na água, fica tranquilo Não faz isso não, não vai cair na água, nada Olha a fazendinha, deixa eu ver aqui o deserto Que da hora hein velho, que da hora mesmo E pessoal, essa luz, essa luz do Nether Que a gente conseguiu matando o Wither no episódio de sexta Assistam lá, pessoal, episódio de sexta A gente matou o Wither, né Mutano Sexta-feira Tô aqui, olha só aqui ó, tô com a rosinha do Wither ó, na mão Não, não brinca comigo não mano É, tamo com a rosinha E também o Wither acabou dropando aquela luz pessoal, olha essa luz onde que vai ó Mano, não tem como, não tem como a gente subir mais bloco Mutano Não, o limite de altura pra construção é 200 blocos Entendi mano Bom, o negócio é hardcore mesmo hein Mutano Olha, galera, vocês viram que no último episódio a gente matou o Wither Mano, tem muitos episódios épicos chegando aí Não tá perto do fim da nossa série de dupla survival A gente matou aí o segundo boss né, que é o Wither Mas a gente quer matar ele fora do Nether também Vamos spawnar ele hoje Mutano A gente pega a tua mano, a tua cabeça é a cabeça de esqueleto já Tá mentira, rapaz Nossa, que frio de nossa, que frio na barriga véi Nuuu, que frio na barriga que deu véi Que legal Cê Mutano do céu, já é a terceira vez que você me trola mano Cuidado rapaz, cuidado Cuidado, mas essa das atitudes aí meu parça Que quando eu te trolar meu fi, vai ser tchacabum tchacalá véi Então pessoal, matamos o Wither, tem muitas novidades chegando Se inscrevam no canal aí, mano, a gente tem muitas ideias A gente não pode dar spoiler né Mutano Não, não pode Mas o nosso livrinho de ideias O Mutano sempre tá com o papel, com a caneta na mão aí Que o nosso livrinho de ideias tá pesado demais mano Né não Mutano? Aqui ó, esse aqui é a caneta que eu tô com a caneta na mão Essa é a caneta na mão né E esse daqui ó, e isso daqui ó Mutano Isso aqui ó, isso aqui ó Isso aqui ó, não Isso aqui ó papel, ó O que é isso? É uma barra de ferro? Não, é papel, papel Parece um papel Aqui ó, que burro, aqui que burro Que burro, morreu Morreu Então pessoal, se inscrevam no canal aí Eu digo uma coisa assim, vai ter navio né Um monte de navio Vai ter castelo Vai ter Muita coisa E a gente matou o Itero pessoal Então ó, deixem muitos joinhas aí Se inscrevam no canal também Eu quero ver vocês ó Bombando o like Olha isso daqui que top Olha de noite Não tinha visto de noite ainda não Mutano O que? Essa luz Caramba, na frente da mansão Ficou muito louco Bem certinho na frente da mansão Ele é pra gente levar pra lugares Não precisa deixar aqui não É, e olha só galera Velocidade A gente vem aqui A gente mostrou no último episódio ou não? Mostrando, mostrando sim Mostrando Um pouquinho né A gente vem aqui ó Tipo velocidade Tipo assim A gente quer pressa ó Tipo ó Agora vai dar pressa né Pra gente ó Pressa e velocidade Dá pra quebrar mais rápido Quebrar bem mais rápido Aqui ó Olha a velocidade do machado pessoal Olha isso ó A velocidade do meu machado Ó aqui ó Mutano Ai 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 Para, para, para Tá doendo É, vamos dormir aí ô cachorro Vamos dormir Vamos dormir Tá, para Aí, tamo dormindo E pessoal A gente vai então Construir uma pirâmide de ferro Pra colocar essa luz do Nether Essa luz secreta Sei lá mano Não sei o que Mano Por que A gente ganha super poder Se a gente chega perto dessa Dessa luz Sabe o que a gente pode fazer ô Mutano Tive uma ideia muito melhor mano Manda Muito melhor mano Que tal A gente construir um ringue Um campo de batalha Pra eu duelar com você E no meio desse ringue A gente coloca esse negócio aqui Essa pirâmide É uma boa É uma boa É uma boa Dá pra gente fazer isso Olha a força Bota a força É, a gente bota a força Aqui ó Tem força ó Cada um compra o que quer Caraca A gente precisa de uma Duas Três Três Colunas de ferro né Uma pirâmide Nossa a gente precisa de muito ferro mano É muito ferro É ferro pra caramba Vamos matar o Iron Wallen Vamos lá Vamos lá Vamos embora Dá pra matar ele Dá pra matar né Dá Deixa eu ver Quanto ferro que ele dá Tá mano É melhor a gente colocar um villager Que daí ele Spawna Villagers É Iron Wallen Que ferro village Mano E esse bagulho que você fez de água aí mano É tudo a tru Pra ver o A luz mesmo Não, não Eu vou fazer mob trap Depois Pra fazer mob trap depois É pra fazer foguetinho Esse foguetinho é muito bom Pra matar creepy Pra matar creepy Tem pó Oxe o que aconteceu com o Iron Wallen Mano E tá tudo cheio de Pintinha Tá enferrujado Você viu isso mano Nossa que coisa feia mano Tá com a coceira Ah Eu pensei que ele Dupra Dupra Eu pensei que ele Dupra O O Bloco mesmo Só um barrinho de fio Ah Ele dá Quatro Ele dá Rota Ah Aí ô Mutana Ô Mutana Uma flor Pra donzela Você que é uma boneca Uma flor Pra boneca Que é o Mutana A gente vai começar A fazer nesse episódio O ringue O Mutana O ringue É o ringue Aí Mutana Aí Mutana Vamos inspirar Sabe em quem No Anderson Silva Beleza Vai quebrar a canela Aí depois Vou quebrar a canela O ossinho tá como O ossinho tá fraco O Mutana Meu Deus Vai dar trabalho Fazer isso hein Mano Eu acho melhor A gente começar A fazer o ringue Eu acho E fazer o bagulho O que tem aqui Quartzo Você fica muito Com o quarto Aqui ó O que você fez Caramba Caramba Mutana Você tá bolado Esse fez com bambu Que legal Nossa Que é muito legal Muito legal Parece uma peneira Mas enfim Vamos achar uma região Então Mutana Pra fazer o nosso Ringue E galera Estamos de volta Vocês viram aqui Que a gente já Cavou um monte Olha só o tanto Que a gente já Cavou Deixou plano E enfim Essa daqui Que vai ser a região Que vamos construir O ringue Pessoal Já que eu e o mutano A gente tá brigando muito Que não né Fazer o ringão aqui Nervoso Pra gente ver Quem é profissa mesmo Vou mostrar Que eu sou mais profissa Que o mutano Ó Dá pra ver Nessa casa Na árvore daqui E Nossa Dá bem De frente Pro pirâmide Velho Dá pra fazer Até um caminho Depois Da pirâmide Até aqui E o centro Vai ficar mais ou menos Aqui O centro Mais ou menos O negócio Do ringão A gente pode fazer O ringue Mais pra esquerda Mutando mais Aqui pra direita O que você acha Que fica mais Interessante Mais pra cá Ou mais pra lá Mais pra cá Olha Mais aqui no meio No centro Mas é pra cá Né Aqui é o centro Sabia que é o centro É Meu parça E agora aqui Em volta Filhão Já era Tem cama aí Eu tenho uma cama Só Pode já dormir Aqui ó Tira um cochilo Aê Boa noite de sono Agora eu tô dormindo Bem mais cedo Mutando Sabia É bom né Fala aí É ótimo É ótimo Dormir com as galinhas É bom não Mutando É bom né Essa ali que as galinhas Dormem Tem cedo Eu sei Eu sei As galinhas Dormem 5 da tarde Já estão dormindo E ali qual Tudo bem 3 bits ou mais Nossa Só um Mutando Aqui ó É Mutando Vem cá Mutando Tá bom né Quer uma cenourinha Quer uma cenoura Não Fica assim não Ih Mutando Tá enjoado hein Esse porco Tá enjoado Aqui ó Fiquei pobre Mudei de vida Agora tem pá de ferro Ficou pobre Mutando Fiquei pobre Que pena hein Mutando Aquela joker box Cheia de ouro hein Cheia de diamante Ah Mutando Você tem pão então Mano Eu tenho Eu tenho melancia Você tem melancia Talvez você goste Vamos fazer uma troca então Vamos fazer uma troca Toma aí ó E eu vou te dar A rosa do A rosa aqui do Bicho Fotinho de melancia Reluzente Que viagem é essa? Eu puni com ouro Esse eu acho que é bom Isso aqui Vai deixar aqui mesmo? É minha Essa aqui? Nossa Mas se você não fala Eu ia perder Você tá ligado Que eu já perdi Um monte de item Assim quando jogava Sozinho mano Era o maior desatento Aí depois eu ouvi A galera falava Meu Deus Você acabou de deixar A tua espada de diamante Morreu Eu vi uma salva Que estando Uma vez eu perdi Uma joker box A galera foi no vídeo Você perdi Uma joker box Cheia de diamantes E purpurinas Glitters O Mutano Você que tava Curtindo o carnaval Cheio de glitter Bom mano Qual que é Aqui então vai ser A base né Meu parça Fala tu O chão A gente vai fazer O chão com o que? Pedra, madeira Pedra lisa Vamos fazer com pedra Depois a gente coloca O tapete em cima Pode ser Não, mas o tapete Tem que pegar pra caramba Tem que pegar lã Mas tem gente Que pegou lá na cara Que ela tava ligante Você pegou bastante? Sim Eu vou tapete Pisa lá Vamos pegar então Pedregulho Bora pedregulho Pedregulho mesmo? Deixa eu tropar Essas terras aqui Eu tenho 22 pedregulhos Tem que ir lá em casa Pegar um pouco mais Let's go Vamos voltar pra casa Então rapaziada Dá pra ver a ponte daqui Ah, sabe o que é legal Mutano? Se você pegasse quartzo E a gente colocasse em volta Eu tenho alguns aqui Que eu guardo Na minha choker box E tinha mais um lá Que eu tava fazendo a limpa Tem lá no No paú Eu botei alguns Gigantes Eu acho que eu botei Alguns quartzos também Eu tô ligado Tem quartzo Acho que tem 20 Alguma coisa aqui Então Que subiu da casa ainda Eu vou pegar Vou pegar pedregulho também Nossa, tô aqui no celeiro Aqui tem terra Aqui tem tijolo De pedra Essa fotitinha De melancia aqui Reluzente Ela é muito boa? Olha Eu acho Eu não sei quem ela faz De voo não Ó, tem quatro aqui Pra fazer Nossa, já tá aí Nossa Você é o Zé O Zé Aosinha mesmo Você é o Zé Foguetinho mesmo Doido Ovo do dragão Ah, escada É bom pegar Escada de quartzo Ó, o tapete Tem um azul Vou fazer tapete Nossa, a galera Falou um negócio Nos últimos episódios De gelo, Mutano De gelo? É, os bagulhos Pra gente fazer Tipo um gelo Nossa, eu tenho que pegar A pedra aqui, mano Pedregulho Eu tenho que minerar aqui, mano A gente vai pegar Esse negócio E deixar bem no centro Esse negócio reluzente Essa luz Imagina as combadas Que eu vou dar no Mutano Então você é mal Eu sou mal Eu sou a pelão, mano Beleza Chegar assim Vai ser só Vapo Olha Então você já colocou O Montalvão Pra correr já, Mutano O Montalvão Correu, filho Chegou lá Foi Vapo Vazou Não teve nem história Pra contar, mano Ai, ô Mutano Tá agora Tá correndo Pro moleque O Montalvão Vem que gente mais, viu O Montalvão Vazou Mas assim Quando a gente fizer Aquela vila dos outros Oi Eu me empolguei aqui Quando a gente fizer A vila dos Youtubers É umas ideias que a gente tem, né Ô Mutano Fala aí Más ideias Más ideias Então poucas ideias Ô Mutano A gente tem que guardar Segredo aí, mano Senão daqui a pouco Vai ter uns Youtubers Que vão querer me copiar aí, mano Pois é, né Né, mano Tem muito Youtuber Que fica copiando, né Ô Mutano Pois é, né É verdade É verdade É verdade É bom falar mais não É, vou ficar quietinho Eu não consigo comer Essa fatia de melancia, mano Não consegue ficar com fome, não? Eu tô com fome Não consigo comer, mano Vai quebrar o meu dente Essa coisa Não consigo comer, então Pera aí Deixa eu ver aqui Não consigo comer, não, véi Não, eu tenho duas aqui Come aí Não, deixa eu dar fome em mim Quando é fome, eu vou ver Quando é fome Eu vou começar a fazer já, né O negócio aqui, ó É que começa a me Eu tenho bi Eu tenho bi, ó Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro É, dez blocos Eu vou ficar aqui E você vai ficar aqui, né Vai ter dez blocos pra correr, né, mano Tá ligado, acreditado? Se correr o bicho pega E se ficar o bicho come Então tem que ficar esperto Tô sabendo Tô sabendo Passa E curinho E os bichinhos vão pegar nós Então vão pegar a caminha e dormir, Mutana Tá dormindo? Eu tô dormindo aqui, mano Caraca, preguiçoso Ah, dormir é bom, né, mano Recarregar um pouco as energias Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze Treze, quatorze O bagulho tá ficando apertado mesmo, hein, Mutana? Depois a gente vai colocar os tapetes, né De um lado vai ter o tapete vermelho Que é o tapete O tapete Como que é? Do lado vermelho o quê? Do profissa Mutano Não, profissa Mutano Você falou do nome verdadeiro, Mutano Isso aqui a produção vai cortar, mano A produção vai cortar Pô, mano, não pode revelar quem você é, mano A galera vai saber que você é o homem Ah, mano Ah, não consigo comer melancinha Pô, mano Se a galera vai saber que você é o... A galera vai lá no canal do... E vai lá, pô, mano Falou o quê? Qual foi? Você que é o Mutano? Meu Deus, cara Você que é o Mutano? Meu Deus Deixa o feio Meu Deus Eu não consigo comer esse melancinha, não Esperou pra cá Ah, mano, deixa aí de enfeite As bordas eu preciso de fazer de quartzo, mano Ah, vai ser de quartzo Colocar a conta aqui, ó Escadinha de quartzo Aqui eu tenho quartzo aqui, ó Colocar aqui a bordinha de escadinha Depois colocar os tapetinhos Nossa, vai ficar interessante, hein Opa, tem escada boa Escada não é comigo, não Eu nunca sei o que acontece A bordinha de escada tudo, mano Não pode mais trabalhar em paz Parece um sorvete Aqui, falta arrumar esse cantinho aqui, ó Aí, ó O que você acha, Mutano, ó? As bordinhas em volta Depois a gente colocar os tapetes, mano Nossa, vai ficar maneiro demais Nossa, ficou legal, hein Ficou legal, hein Vai ficar fora do comum, mano Isso aqui vai ficar fora do comum, mano Até os gringos vão vendo meu vídeo e falam Meu Deus, mano Quem que tem de pão aí, velho? O cara é bravo O cara é muito bom, mano Cadê a crassi que tem no pão aqui? Vou fazer mais escada Quebrei, mano Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu tenho que pegar mais pedra, mano Mais pedra Tem pedra aqui embaixo, é só pegar O negócio vai ser minerar, velho Mas pedra aí, velho Você tem pão aí, mano, ou não? Eu tenho, tenho Vamos aqui, ó É, vamos pegar pedra, então, mano Tem pedra aqui embaixo, você falou? Ah, você tá aqui embaixo, mano Acabei de ver A gente tinha que cavar na camada 11 E achar diamantes Eu vou lá na camada 11 Você vai na camada 11? Eu vou A gente precisava achar, inclusive, ferro, né, mano Pra fazer a pirâmide depois Mas, enfim, o objetivo desse episódio, pessoal Vai ser construir esse ringue Tamo quase lá Falta só pegar as pedras E aí, depois, colocar o negócio no meio, pessoal Esse negócio da força, a luz do nether Deixa eu te perguntar Oi Tu tem água, hein? Água? É Não Um balde de água? Não Não tem? Não Pra tirar os matos, né? Não, pra tirar Pra passar meu elevador pra mim Eu tô na camada 11 já Ah, você já tá na camada 11? Já tô na camada 11 Como assim você tá na camada 11? Eu desci reto pra baixo Ah, entendi Você queria água pra fazer o quê? Ah, vem a morte Não, 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 não Vem que adece esse buraquinho, ó Qual o buraco? Ah, procura um buraco perto do ringue aí Tá lá no que você... Não, não, não Eu juro Não Eu quebrei sem querer Que minha picareta é muito boa Não, não, não Olha, olha Vai pra trás, vai pra trás Eu vou te ver Eu tô vendo seu nome Tá, tá Não Tô pulando aqui, ó Eu juro Ah, vou fazer a possibilidade Eu tenho água aqui, ó Pera aí de você pular Calma aí Você tem um balde de água? Eu tenho, pera aí Vou botar aqui Não Você tinha diamante do outro Que você pegou com o picareto de fortuna Pode pular aqui pra você ver Vem cá Eu só acabei pra achar Olha isso aqui Nem a falta É o diamante mesmo É isso aqui Mais Calma mais Nem ferrando O que eu falei antes? Já pensou achar o quê? Diamante Ah, sai pra lá, ó Tem mais Tem mais Ah, não Sai pra lá, mano Vou tirar foto Ah, vai tirar foto Já tirou Eu quebrei Tá zoando Ah, tá Você pegou tudo ou não? Não, eu peguei tudo Eu te tomo aqui, ó Não, eu tenho dois É que eu tenho dois aqui, ó Ah, tá Pode ficar com você, mano Teu presente aí Nossa, é verdade Como que a gente vai subir, mano? Será que eu vou subir com o foguete? Nossa, mano O foguete vai pegando com o foguete Será que sabe? Meu Deus, peraí Peraí Eu tenho dúvida que você sabe com o foguete É que eu botei isso aqui Agora, peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo subir Eu consigo subir? Deixa eu ver essa água aqui Eu vou fazer um elevador Eu quero saber, mano Eu não consigo mais, velho Pô, mano Eu tô só com o rojão, mano Calma aí Vamos abrir mais aqui, ó Tem que fazer uma abertura aqui Pô, mano Esse foguete Tinha o teu aí de brinquedo, mano Esse foguete Bicho louco Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá sim Tem que só abrir mais aqui, mano Eu vou morrer, calma aí Abra mais aí Abra mais aqui, ó Pera, pera Eu não consigo mais aí Pera aí, pera aí Agora vai, agora vai Ai, não tô vendo isso não, mano Não, vai, mano Nossa Senhora Só por Deus, meu irmão Deus é mais, Deus é mais Deus é mais, mano Enquanto isso eu tô Acabou, né É o bug pegar a pedra que tava precisando Meu foguete vai cavando Tem que cavar de qualquer maneira Acabou meu foguete, já era Acabou meu foguete, já era Acabou meu foguete, caramba Você pode subir aqui onde que eu tô subindo, mano Mano, mas só o fato de você achar diamante Caraca, nunca mais, mano Não, mas uma vez Uma vez eu caguei mais, ô Mutano Sabe o que tem até no meu canal, mano É um dos vídeos que mais bombou de mine, inclusive Eu tava jogando com dois amigos meus Na Equipe Survival E aí eu falei bem assim Qual que é a probabilidade de eu cavar Quatro blocos e achar um diamante? Aí eu falei, fica E eles na minha frente Eu falei, ó Fica vendo, fica vendo Fui bem lento, ó Um Dois Três Quatro E achei diamante Você tinha picareta de fortuna Podia ter duplicado o diamante Caramba, Mutano Você usa a cabeça pra usar o boné, mano É pra usar o boné, mano Eu já te falei Tira esse boné da cabeça Ele tá queimando Teu neurônio, essa coisa aí Mano, e que diamante baixa a gente, mano Boa Tô vendo a luz do dia Luz da noite Já tá de noite, mano Luz da noite Nossa Tô aqui do lado, mano Nossa Eu tava com o baú lotado Peguei pouca pedra Bota água pra mim no buraquinho Água, mas eu tô sem Eu botei Eu joguei em você Joguei você Ah, boa Joguei, joguei Joguei água Obrigado Obrigado Deixa eu pegar uma diamante Boa Não, pode Pode pegar Pode ficar tranquilo Eu tô pegando uma pedra Pra gente poder fazer o O bergodão O bergodão Bom, tô aqui Completando, galera O nosso ringue Vai ficar Muito legal, hein É, galera Ringue finalizado Meu parça Eu fiz com os pilar de quartos Os pilar de quartos É isso Se quiser fazer uns enfeites Eu vou lá pegar pra gente finalizar o episódio A luz do nether E os blocos de ferro Pra gente colocar bem no centro do ringue E aí a gente vai duelar, né O mutano Já faço as apostas de vocês Mutano contra Lipão Profissa É lógico A galera vai comentar Hashtag Lipão Profissa, mano O rei do X1 Nunca perdi Comigo não tem, o mutano Eu vou ganhar, mano Nossa Eu vou ganhar muito de você, o mutano Eu mutei aqui, galera Eu pensei que tinha maçã dourada Mas não tem Tem os tapetes aqui também Mas tem pouco tapete A decoração a gente pode fazer depois Tem pouco tapete aqui Você guardou Deve ter guardado, mano A gente pegou muito de tapete Boa Mas caso você não queria pegar Eu peguei pra mim Os tapetes da mansão A galera falou que tinha muita coisa Tem argila aqui A gente pode pegar pra fazer tijolo A gente pode deixar tudo vermelho Se você quiser o chão do Não, o meu lado é o azul Azul é a cor da vitória O blue, então É Ah, você já jogou Free Fire Já o mutano? Nunca tentei não Tô pensando em jogar no emulador, hein No emulador? É Ah, no celular eu não gosto de jogar no celular, mano Esquenta muito, velho Mano, eu te falava Quase queimei minha mão uma vez, mano Jogando Free Fire no celular Olha só o mutano Não, ficou Não, agora eu tenho que te dar os parabéns E se a gente pegar e colocar isso daqui Agora aqui, ó Aqui, ó Ai, fica bom demais a conta Ó, pode ser uma batalha só de arco, tá ligado? Tipo, fica de um lado pro outro a galera aqui, ó Não pode passar o limite Ou a gente tira isso daqui e deixa o negócio bem no centro aqui, ó É, pode deixar o negócio no centro aqui, ó Depois a gente vai fazer a pirâmide, beleza, pessoal? Vamos ver se vai ligar, ó Olha É, rapaziada Bem-vindos ao centro de batalhas Aonde o mutano vai apanhar até dizer chega Esquece Você tem aí o... Você tem os tapetes vermelhão? Eu trouxe o tapete cinza, ó O cinza fica bosta Eu tenho só onze, inclusive Então, vermelhão aqui na minha chuva, você bosta Se tiver bastante pra gente colocar de um lado Só pra ver como que fica Ah, no lado a gente pode fazer uma portinha, mano Pra ninguém fugir, né, mano? Senão isso aqui vira WWE Tem que pegar mais quatro, acabou Não, pode crer Vamos fazer a batalha final ali Você tem só... Você tem só... Você tem tapete pra gente colocar no chão? Nossa, peraí Minha perna tá sangrando Tapete, enfim Calma que eu vou pegar aqui A perna tá sangrando, mutano É, eu caro Eu fui com a salva machucadinha Tá na perna aí Nossa, velho Aí é osso Hum, gosto de sangue é bom Eu tô montando Caraca, mano Sai fora Ai, tá tudo aqui Peguei, peguei, peguei Vai ajudar, porra? Peguei o oito Toma, toma Vou jogar por aqui, ó Pega aqui Será que vai dar pra colocar tudo? Acho que... Não sei Talvez é Ó, lipão Você deve escrever lipão Pega aqui, ó Ah, nice Tá feito bonito, hein? Ó Lipão Sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer tipo um logo Aqui no meu lado Com lã preta Aí vai ficar zica Ó, vamos vir aqui O que a gente pode pegar agora, ó Ah, a gente não pode pegar força Vamos pegar velocidade? Ou pressa? Velocidade Velocidade Tá Vou colocar pressa também Vou correr Quando resetar o tempo do pressa Tá Foi Calma, calma Calma Não vai Você mandou ele me matar Vai Vai, pega o Mutano Vai Tchau Pega Ah, o Mutano arregou então O bichão Ah Você é do ringue Desclassificado 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 Mutano Eu mato esse bicho aqui, ó Deixa eu ter medo de um bichinho desse, mano Esse aqui não mata Esse aqui, mano Faz mal pra ninguém, não Ah, o Mutano vai desistir mesmo? W-O? Chateado Tu mandou o bichão Me pegar Beleza, então Beleza, W-O então, Mutano Hoje W-O Hoje W-O Beleza, então Perdeu, galera, ó Mas o nosso ringue Tá ficando legal demais Quem quer ver um duelo No próximo episódio Deixa o likezão aí Se inscreva no canal também Pra vocês não perderem nadinha E tamo junto, hein Muito legal mesmo Deixa em dicas aí Tamo junto Um abraço do Mano Lipão Até a próxima e fui Tchau Tchau, pessoal Mutano Arregão Vem, vem, vem Vem, vem Você vem, né Que eu tô com pouca vida, né Seu cachorro Você vem, né Você vem, né Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Obrigado.